Boa noite amantes da música. Aqui quem vos fala com muita satisfação é Daniels Jack. Estamos online neste domingo dia 20 de dezembro pela Sunrise Musics para apresentar uma pequena retrospectiva de 2020 e uma rodada de seleções em Vinícius. Essa praga é essa tragédia que marcou o ano, acho que marcou a humanidade. Eu acredito que no lançamento do filme ele foi um pouco sobreestimado, recebeu algumas críticas. Então cada um tem seu público. Se nós conseguimos agradar esse público, essa minoria, estamos muito satisfeitos. Buscando sempre obras de arte de qualidade, reconhecida pela crítica e com respaldo do público. Do que se trata esse I Love and Need do Jimmy Griffin. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto